Olá, queridos amigos, paz e bem. Aqui é Luciano Klein, ou Klein, como costumava chamar, meu saudoso e querido amigo Francisco Cajazeiras, e vimos através deste vídeo convidá-los a mais um encontro, depois de tanto tempo de maneira presencial, dos nossos Eneses, evento que temos com muita honra e alegria a oportunidade de participar desde os seus primórdios na década de 1990. Desta feita, o 28º Enese acontecerá na Escola Pública de Saúde aqui em Fortaleza e enfocará o tema Tempo de Despertar, o Espiritismo e a Transição Planetária. Estaremos ao lado do nosso querido amigo Severino Celestino, da grande companheira Eulália Bueno e desse jovem promessa do nosso movimento espírita, Alain de Nizar Marinho, que tive aonde ser seu professor no Colégio Militar de Fortaleza e hoje sendo meu mestre na abordagem que faz com segurança de temas doutrinários. Então, queríamos convidar a todos para que juntos possamos estar nesse encontro que certamente nos ensejará, inclusive, fazer com que possamos desencarnar a saudade do abraço fraterno presencial de muitos de vocês. Aguardamos a presença de todos. Até lá.